Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, é o Alcurecraft que ele trouxe mais vídeo E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos Ao quarto episódio da nossa série de hardcore aqui no canal E beleza galera, no último episódio Como vocês puderam ver, a gente foi parar nessa Caverna aqui, né, pra se proteger da chuva E é isso mano, eu coloquei algumas coisas aqui Pra cozinhar, ó, coloquei essa fornalha Essa croft table aqui pra poder cozinhar minha carne de boa E pra fazer uma outra parada aqui E é isso mano, eu acho que eu vou deixar Acho que eu não vou levar a fornalha comigo não galera Acho que eu vou levar mais pedra Porque daí a gente pode fazer Na hora que a gente quiser E é isso mano, se tiverem que curtir Nessa série galera, já peço que deixe seu like aí Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito, tá? E se vocês quiserem que ela continue aqui Faça isso E é nóis, tamo junto Agora vamos pegar nosso machado Vou pegar essa croft table aqui galera Porque eu odeio ficar croftando Crafting table E é isso mano, agora eu vou matar essa vaca Pra conseguir mais carne Sou do mal mesmo E é isso, vamos Vamos tacar essas coisas aqui fora galera Que essa coisa que a gente vai precisar tanto A gente tá precisando de espaço aqui no nosso inventário, né Beleza mano, peguei essa tocha Agora eu vou meter o pé daqui galera Vou deixar aquela fornalha ali mesmo, né Vai que um dia eu volto pra cá E preciso dela E é isso Agora eu vou pegar essa vaca Que tá bem aqui em cima galera Na real já vou aproveitar E já vou escalando Ah meu Deus Nossa vai, tem um esqueleto aqui galera Caraca, ele caiu lá embaixo Será que ele dropou Dropou galera Vou continuar pegando o osso Pra se caso eu achar lobo Eu já domar ele, né Assim como eu disse nos outros episódios No último episódio eu não consegui, né galera Achar o lobo, né Na real eu me perdi, velho Do bioma que eu tinha Spawnado Mas enfim, fazer o que? Vamos subir Beleza Nossa, velho Caraca galera Que alto, hein Meu Deus Nossa, velho Olha o tanto de zumbi que tem ali galera Meu Deus do céu, velho Que doido, mano Olha só, velho Esse bioma Caraca, tem um monte de zumbi aqui Um monte de vaca aqui também, galera Pra me matar Pra eu conseguir carne, né Beleza Nossa, velho Olha o tanto de mob, galera Nossa, velho Eu vou matar todos eles Tem até o zumbi village aqui Nossa, o creep explodindo do geral, galera Tem que ter cuidado pro creep não aparecer atrás de mim, velho Pra não me matar rápido Beleza, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no som Pra ver se o som tá É, deixando 65 já tá bom, galera E eu vou matando esse Essa rebruste assim, galera Porque ela pode dropar porção se disparar Nossa, velho Não Meu Deus Sai de perto de mim Caraca, galera Que susto, velho Eu achei que eles iam me derrubar lá embaixo, mano Nossa, que doido Tem uma caverna aqui, galera Vou entrar aqui Sai, zombie Sai, zombie Morre logo, desgraçado Tem um creep bem escondido aqui também, galera Vai lá pra baixo Vou explodir lá embaixo ele Ih, não Ele morreu de queda, galera Nossa, agora eu tenho que ficar ligado aqui pra Pra, né Pra mim não morrer Deixa eu acertar aquela bruxa ali Morre, bruxa Morre Ó, a bruxa não quer morrer, galera Nossa, velho Agora eu vou descer aqui, galera Bastante cuidado eu vou descer, né Eu tenho que lembrar sempre que isso aqui é um hardcore, galera Posso morrer a qualquer momento, né Se eu der um molinho eu posso morrer E é isso, mano Calma aí Beleza Colocar isso aqui Nossa, galera Que caverna doida, velho Caramba Enderman ali, galera Enderman Morre, morre Beleza, galera Dropa uma enderpeel Caraca, mano Justo que eu queria Deixa eu tentar matar isso aqui Mais desgraçado Galera, já temos uma enderpeel, galera Nossa, velho Que sorte, velho Caraca, galera Eu vou guardar muito bem essa enderpeel Pra gente poder É... Achar o portal do fim depois, mano Caraca, velho É... Ele deve ter spawnado depois que eu sair daqui, galera Caraca, que doido, mano Tá, pessoal Mas enfim Agora eu não vou subir isso aqui, não Eu vou dar a volta E vou continuar em frente por aqui, hein Nossa, galera Tá vendo, velho É muito bom, galera Deixa eu vir por aqui Beleza Eu acho essas neves do Minecraft tão bonitinhas, galera Esses floquinhos de neve, velho Esses quadradinhos, pra falar a verdade E é isso, né Vamos sair daqui Vamos subindo por aqui E vamos seguindo aqui a nossa jornada em frente, né, galera Será que a gente vai achar outro enderman? O meu objetivo é achar enderman, mano A gente conseguiu encarar aquele lá como de boa Até foi fácil E é isso, né Beleza Deixa eu matar esse bicho Nossa, velho Outro explodindo tudo ali Caraca, mano É muito mob que spawn aqui Sai, bicho Sai Sai, cruz Nossa, velho Me defendi na hora, galera Beleza Vou comer esse pão Que eu gosto de ficar com a barra de vida sempre cheia, mano Pra não ter risco, né De eu morrer ou algo do tipo assim Nossa, mano O bioma de neve acaba aqui mesmo, velho Caraca, eu achei que fosse maior, velho Nossa Sai, aranha Sai, aranha Mais zombie Meu Deus do céu Mas enfim, galera Vamos seguindo aqui Ali Tem outro zombie aqui Caraca, galera Eu achava que esse bioma era maior, velho Ué, tem outra vila pra lá Ah, não Achei que fosse vila Só um Nossa O zumbi deu uma lagada Deu, hein Que doido Mas enfim, vamos Vim por aqui, galera O esquema vai ser a gente sair do bioma mesmo de neve E olha, mano A gente tem uma caverna aqui também Nossa, que susto, hein, coelho Caraca, achei que fosse um creeper Sério, galera Eu juro que eu achei que aquele coelho fosse um creeper Calma, mas deixa eu pegar esse aqui Continuar explorando por aqui Nossa, que doido, velho Caraca, galera Acho que não vai ter nada de bom aqui É, provavelmente não vai ter nada de bom, né Então vamos pegar mais tocha de volta De boa Beleza E eu acho que eu vou vir pra cá, pra fora, galera Acho que eu vou continuar subindo aqui E já parou de chover Isso é muito bom Tem mais um creeper aqui Nossa, velho É muito creeper, galera Meu Deus, velho Caraca, olha o aranha aqui Nossa, o tanto de creeper Meu Deus do céu, galera Tem que ter muito cuidado com esse bicho Meu Deus do céu, velho Vai, vai Beleza, matou Caraca, o zumbi ainda não morreu, velho Deixa eu vir por aqui, mano Acho que aqui é aquela mesma caverna Que o creeper só deve ter abrido do teto aqui Nossa, velho É o tanto de creeper ali embaixo, galera Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Eu vou acabar morrendo pra creeper, galera Já tô até vendo, velho Mas enfim, galera Vamos seguir a nossa jornada aqui, né Seguir em frente Sempre contente E olha, galera Mais bioma, velho Caraca, que sorte Mano, aqui tem lava Galera, será que aqui tem lava Mano, aqui tem lava, velho Eu posso pegar essa lava pra poder fazer O nosso portal depois, galera Nossa, velho Eu vim aqui Caraca, esse zumbi tá com espada, galera Meu Deus Que doido, velho Caraca, ele dropou a espada, galera Que sorte, velho Caraca, já é difícil o zumbi espanar com espada Ainda eu dropar é mais difícil ainda, mano Mas enfim A espada dele ainda tá um pouco melhor que a minha, mano De durabilidade Então eu vou fazer o seguinte Eu vim por aqui E ver o que tá rolando aqui, galera Ah, não, velho É só uma lavinha Só que eu acho que eu vou pegar mesmo assim, mano Tentar matar esse zumbi aqui Beleza Ai, não dá hit não, desgraçado Eu acho que eu vou tentar Caraca, velho Eu vou lotar meu inventário de lava, galera Nossa, velho Mas... Vai ser bom Calma aí Deixa eu pegar essa crafting table Posso vir aqui Fazer outro balde Beleza, galera Eu preciso de mais ou menos 10 balde de lava, né Pra poder fazer o portal Fazer o portal daquele jeito que eu falei com vocês, né Sem a picareta de diamante E é isso aí, né, galera Beleza Nossa, velho Minha inventária tá até muito cheia, mano Acho que eu vou despejar algumas coisas aqui, galera Que eu não preciso tanto Eu acho que eu não vou precisar disso, né, galera Não vou precisar de carne de zumbi Mas o que? Eu não vou precisar disso aqui também Flecha eu vou precisar De seed eu não vou precisar tanto, galera Porque se a gente... Pô, a gente pode pegar a qualquer hora, né Mais o que? Mais o que? Mais o que? É por enquanto só isso, galera Eu vou pegar essa crafting table Porque eu não gosto de ficar craftando crafting table Tá ligado? E é isso Vamos seguindo em frente, né Beleza, mano Caraca, aquele bioma, galera Aquele bioma de... Que pode spawnar o lobo, né A gente pode vindo por aqui Acho que eu vou matar uma vaquinha só Porque eu já tenho bastante carne aqui já, né Beleza, só uma vaquinha Eu vou poupar essas vacas Só matei uma delas E agora, galera A gente pode procurar aqui Pra ver se a gente acha o lobo, né Será que tem, manos? Tomara que tenha, velho Nossa, mano Eu gosto desses biomas aqui, galera De... De neve Acho bem da hora Bem legal, né Nossa, olha o lago congelado Bem legal Dá pra gente correr muito mais rápido no gelo assim Vinha pulando Que doido, velho Caraca, doido Mano, acho que eu vou fazer o seguinte Será que tem uma caverna por aqui, galera? Nesse bioma, assim, também pode ter caverna E geralmente costuma ser fundo das cavernas Mas o meu objetivo principal é... É achar os lobos, velho Quando eu quero achar os lobos Nunca acho, galera Aí vai ter uma hora que eu não vou querer achar Eu vou achar, quer ver? Sempre assim, velho Calma aí, deixa eu comer isso aqui Tem uns porcos ali Fala aí, porco Beleza? E eu vou seguindo em frente, galera Não tem muito o que fazer Eu vou seguindo em frente O que é o esquema, né? Será que tem caverna? Nossa, velho Eu vi um buraco aqui Achei que fosse caverna Só um laguinho congelado Galera Nossa, velho Será que só vai ter retão assim? Não vai ter mais nada? Caraca, mano Será que tem fim, galera? Esse bioma aqui deve ter, né? Com certeza Uma hora deve ter fim, velho Nossa, mano Olha só que paisagem doida, galera Mano, que doido Eu poderia pegar Cinderpill e tacar lá Não sei aonde Mas eu não vou fazer isso, né? Seria bem engraçado Mas eu estou com uma vontade de fazer isso Não sei porquê, galera Que doido, velho Tá, mas enfim Mano, eu acho que eu vou dar uma andada aqui, galera Porque até agora eu não consegui achar nada de interessante, né? E quando achar alguma coisa interessante, já volto Beleza, galera Voltei, né? Achei um bioma aqui diferente, galera Agora vamos ver se a gente consegue achar uma caverna aqui, né? Geralmente nesse bioma, assim No normal do Minecraft tem bastante caverna, né? E é isso, mano E olha, velho Caraca, mano Só foi eu falar Tá vendo, né, galera? Deixa eu só colocar isso aqui no fence Pra as árvores ficarem mais bonitinhas Vocês podem ver E é isso, mano Nossa, velho Olha só com essa caverna, galera Caraca, que doido, mano Só que, mano Eu acho que eu vou explorar essa caverna aqui no próximo episódio, galera Pra esse episódio aqui não ficar tão longo, beleza? Então Foi isso aí, galera Espero que tenham gostado Se vocês estiverem curtindo essa série Eu peço que deixem seu like aí Inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ok? Que é muito mais, muito importante mesmo E é isso aí, galera No próximo episódio a gente vai explorar essa caverna aqui, né? Tô torcendo pra essa caverna ser Ser bem funda, galera E que tenha bastante minério Diamante e tal, né? Lápis azul Pra gente cantar nossas armaduras Pra ir pro Nether, né? E é isso, manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!